Eita Dona Janine, ainda bem que tu me chamou pra eu tomar um cafezinho aqui. Claro né Bilu? É sim. Pode chupar melancinha também Bilu. Hoje é nosso dia. Os petos que eu queria também era coxinha. Tem não coxinha, pastel... Não Bilu? Eita, no futebol saia de primeira mesmo. Olha, eita rapaz! E vai fazer o gol. Vamos lá Gui, vamos lá. Coxinha também é demais Bilu. Indo mais ator de regime. Olha, João Miguel. Eita, isso aqui é homem. Mais bonito da série. Eita Malu, segura Malu. Se tu não segurar Malu, nós vamos lá ir tomar de tu, né? Nós pega Malu. Nós pega mesmo. Eita, isso aqui é homem Bilu. Rapaz, eu tô com fome e adoro. Cadê que eu tenho medo dessa casa? Oxi. Xaninha. Olha Xaninha. Oxi. Acabou da louça, agora que bom. Xaninha. Xaninha. É muito bonita, senhora. Eu gosto de parar algo aqui. Eu quero comer melancia, melão... Ave Maria. Não coma casca não, Bilu. Mas diz pra mim. Beija ele, mulher. Aproveita, mulher. Ouça se fosse eu. Bichinha é minha beija. Já pensou? Já pensou? Se ele viesse pra nossa cidade. Oxi. Eu ia sair escondida. Oxi, já não ia nem sonhar. Ainda fica rebolando. Beija ele, mulher Malu. Ah, Malu, você tá perdendo tempo. É você, hein? Mais ele. O almoço de Zé. Não, mas o almoço não. Eu vou fazer almoço não, Bilu. Hoje é minha folga, Bilu. E é? Ele se vira hoje. Ei. E mais quando tu não vai fazer almoço pra ele não? Oxi. Eu me dei folga também. Foi? Hoje ele vai pifar. Se ele quiser, ele faz comida pra ele comer. Pois, pronto. Ele se junta mais aí. Não vai sair nada que preste. Mais mesmo não. Mas eles comem. E mesmo todo regime. Eu vou fazer dieta agora pra ficar. Eu também. Oxi, eu quero ficar. Mas, Carinha. Carinha. Cadê a comida, Carinha? Será? Eu tô morrendo de fome. Será possível uma coisa dessa? É não. Carinha. 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 Fala baixo. Fala baixo. Carinha. Carinha. Onde é que essa mulher se meteu? Não tem medo. Eu tô morrendo de fome. Faz umas 12 horas já. Ave Maria. Aguarda pifou. Aguardanou tudo. Carinha da mulher. Ave Maria. Tem jeito não. Vai ficar comendo escondido dele pra ele não achar a noite. É que ela sabe que ele faz confusão. Mulher, não coma casca, não. Deixa eu segurar aqui. Segura, Biru. Não vai voar. Fala, meu Deus. Isso aqui é um lençol estendido. Eita. Cala a boca. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Obrigado.